Você sabe o que fazer quando você recebe um paciente difícil? Aquele que já chega com duas, três pedras na mão? O que fazer? Vou te contar a minha experiência, como que eu faço para gerenciar esta situação. Olá pra você, sobre um assunto um pouco diferente. Não envolve tecnologia, envolve relacionamento. Como que você se relaciona com o seu cliente? E como a gente vai agir naquelas situações extremas em que a gente recebe um paciente, um cliente difícil. Clientes difíceis hoje em dia não é uma coisa incomum. Até porque as pessoas têm uma carga muito grande de estresse, de notícias ruins, estão preocupados com a criminalidade, com a violência. A vida é muito rápida, é muito ágil, é muito difícil da gente acompanhar tudo o que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas em vulnerabilidade, elas já passaram por tantas situações, tantas histórias difíceis na saúde, em atendimento médico, e que elas já chegam para vocês, às vezes, com duas, três pedras na mão, dizendo, já passei por tantos médicos e vou ver se eu consigo que alguém me resolva o meu problema. O que eu mais faço quando eu recebo essas pessoas é, primeiro, escute a pessoa. Tenha tempo e disponibilidade para escutá-la. Quando você deixa a pessoa colocar para fora aquela raiva, aquela coisa que, aquela angústia que está lhe incomodando tanto, isso já ajuda a tranquilizar um pouco essa pessoa. E aí, especialmente nessa hora, mesmo que o teu coração bata mais acelerado, e que tu já queira dar uma resposta logo para ela, espera. Deixa o teu batimento voltar ao normal, e então, calmamente, você vai começando, aos poucos, a tentar entrar na história dessa paciente, dessa pessoa, desse ser humano, e entender por que ele chegou naquele estágio. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma história difícil, e às vezes não é tanto pela sua doença, mas é uma história difícil pelo que ele está passando em casa, pelo marido que é alcoólatra, pelo filho que é usuário de drogas, pelas contas que estão batendo na sua porta, e o seu negócio não está indo tão bem assim. Então, muitas vezes, com um pouco de prática e um pouco de paciência, a gente consegue realmente captar aonde que está vindo a fonte de todo o sofrimento psíquico dessa pessoa. E eu só vou conseguir isso se eu tiver a capacidade de escutar. Então, a dica 1 é escute a pessoa. Bom, se eu escutei, eu entendi, e eu consegui localizar onde é que está a fonte de tanta raiva, de tanta emoção nessa pessoa, fica um pouco mais fácil para que eu consiga, então, ajudá-lo. Vou contar uma história. Eu tenho um paciente que, realmente, a primeira vez que ele veio consultar comigo, ele veio extremamente irritado, brabo, furioso, já tinha passado por muitos colegas, acabava não fazendo o que os outros colegas indicavam para ele, por não acreditar no que os outros faziam, porque ninguém tinha tido tempo para escutá-lo. E quando você escuta as pessoas, aquele paciente que chegou com todo esse peso, essa raiva e você conseguir transformar essa situação para que ele consiga calmamente entender o que você está falando para ele e que ele compreender que você está ali para ajudá-lo e não é mais um que vai tentar fazer as coisas da maneira mais rápida possível para se livrar daquele cara chato, ele vai não só virar o seu cliente, como ele vai virar um fã do seu trabalho. Isso, muitas vezes, tem acontecido comigo. Nessa história específica desse paciente que eu estou lembrando, ele virou um grande fã meu e todas as vezes ele me referencia para as pessoas, a única pessoa que teve tempo e paciência para me escutar. Existem clientes difíceis, mas às vezes o cliente difícil, alguns a gente tem que demitir. A gente não pode ter, às vezes, essa coisa de ah, eu tenho que, não posso perder nenhum cliente. Tem pacientes que realmente, pessoas, clientes que são muito difíceis e às vezes a gente tem que demitir o cliente. Isso faz parte, todo empreendedor tem que ter também essa noção. Mas muitas vezes aquele cliente difícil que você conseguiu reverter, transformou ele num fã, esse, com certeza, vai ser um cliente para a vida inteira. Então, escutei, ajudei e uma das coisas que eu falo muito, que eu uso muito no meu dia a dia é falar com calma, pausadamente. E quanto mais brava a pessoa está, quanto mais irritada ela está. E na maior parte das vezes não tem nada a ver com o meu trabalho e sim com o que está acontecendo na vida dela. Eu vou falando pausadamente, tranquilamente e às vezes até as pessoas reclamam que eu falo baixo demais, mas isso é uma técnica para acalmar as pessoas e tem então espaço para poder ajudar aquelas pessoas. O outro aprendizado que eu quero compartilhar com você e que funciona muito bem para mim é a honestidade. É a maneira honesta com que você coloca as coisas na mesa. Então, no momento que eu conseguir tranquilizar esta pessoa, eu sempre coloco para ela, da maneira mais honesta possível, isso, olha, as coisas não estão funcionando porque você não entendeu o que foi passado para você, você não seguiu as recomendações médicas, você não fez os exames que lhe foram pedidos, você não parou de fumar. Então, eu começo a trazer a pessoa para dentro do problema, para que ela entenda que o problema não são os outros, não é o médico, e sim, muitas vezes, é o próprio cliente. E trazendo ele para dentro do problema, eu começo a fazer com que ele se empodere e ele entenda que ele precisa mudar a sua atitude para poder mudar os seus resultados. E isso é fundamental. Então, escutar, acalmar e ser honesto. Para todos os diagnósticos, por mais difíceis que eles sejam, eu sempre sou extremamente honesto com as pessoas. Claro, tem maneiras da gente falar, maneiras da gente colocar isso, mas com empatia, com humanidade, a gente sempre consegue colocar os diagnósticos mais difíceis da maneira mais honesta possível. E aí, com isso, a gente consegue com que a pessoa faça aquilo que precisa ser feito. Porque se ela não entender a complexidade do problema dela, ela não vai seguir as recomendações médicas, ela não vai fazer os exames que você pedir, ela não vai usar os medicamentos que você receitar. Então, não adianta eu ser técnico, chegar ali e simplesmente prescrever, sem entender a essência da pessoa, e de passar para ela a importância de que ela siga essas recomendações. Para encerrar, eu vou trazer para você o ensinamento das artes marciais, que chama A Lenda do Coração de Salgueiro. Imagina uma grande nevasca em que a neve começa a acumular pesadamente nos galhos das árvores. Aquelas árvores que não têm os seus galhos flexíveis acabam por quebrar. Enquanto que o salgueiro é a única árvore que, por ter flexibilidade nos seus galhos, deixa a neve cair. Ao final da nevasca, as árvores estão com os seus galhos quebrados, enquanto que o salgueiro é a única árvore intacta e que continua servindo ao seu fim, que é trazer sombra, aliviar o calor, proteger e assim por diante. É dessa maneira que a gente tem que sempre encarar os nossos oponentes, os nossos desafios. É entender que a gente não pode bater de frente. A gente tem que entender, escutar e ter a flexibilidade suficiente para poder ajudar as pessoas. Seja calmo, use palavras apropriadas e sempre pergunte como que eu posso lhe ajudar. Para médicos e profissionais da saúde que têm interesse em conteúdo de qualidade sobre empreendedorismo, tecnologia e medicina, não deixe de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais.